Vocês que estão trabalhando com sexualidade agora, se vocês pudessem dar dicas pros homens darem mais prazer prazer às mulheres, o que vocês diriam? Percebi que eu aumentei minha performance aqui fazendo isso, fazendo aquilo. Ah, porra, eu adoro esse tema. Esse tema é legal. Primeira coisa, né? Tipo, a mulher é um mapa de zona erógena, né? É bizarro. E às vezes o cara fica muito no básico, sabe? Tipo, e por exemplo, tem cara, meu Deus, mulher ama pé, é um negócio que elas ficam louca, cara. Atrás do joelho, por exemplo. Então, naquela região que tem o joelho, atrás é uma puta de uma zona erógena pra mulher também. Parte interna da coxa, tipo nuca, ah, nuca é outro. Orelha, tipo, aí tem locais um pouco não tão convencionais assim, até como axila, tipo, o meu, a mulher ela é, meu Deus, cara, onde tu toca certinho, ela tem prazer. Irei e volta ao que eu tava falando, né? É importante tu ir descobrindo, tocando, pegando, mas sempre prestando atenção nela, porque, né, as pessoas não são iguais, né? Então, o que daqui a pouco agrada é uma pessoa, não agrada a outra. Então, é é isso, assim, e se permitir experimentar o tempo todo. Porra, isso é que é o grande diferencial. E, perguntar, né? É, eu ia dizer, eu acho que a maior sacada é a comunicação. Trocar ideia. Então, porra, tu vai sair pra jantar. Cara, a coisa mais legal é quando bateu aquela meia garrafa, dá uma safadeada no papo, sabe? Tipo, ah, pois é, aí começa a passar a mão embaixo da... Safadeada, adorei. Começa a passar a perna embaixo da mesa, e daí tu dá a letra e daí ela já, hum... Daí a coisa começa... Pô, isso é massa pra caramba, entendeu? E aí que a gente tem as informações pra usar depois. É, eu... Eu acho que o caminho grande é comunicação. Quando tu fala o que tu queres, o que tu pensas, e quando tu tá aberto a escutar. Porque a comunicação é justamente isso, né? É tu conseguir falar o que tu quer de fato e conseguir ser eficiente pra ouvir. Então, tu tem que estar ali ouvindo de verdade, abertamente. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Porque é óbvio que podem ter coisas que tu vai falar assim, não, isso eu não quero fazer, mas tu tá aberto a escutar, perguntar e ouvir ativamente, e isso é difícil, cara. Comunicação é, na verdade, no fim, se autoconhecer e se comunicar é o princípio da gente conseguir melhorar e evoluir. Então, é difícil ouvir bem. Comunicação não violenta é um caminho, assim, incrível pra tu poder olhar e ficar assim, cara, agora eu vou escutar melhor. Então, comunicação. Pra mim, a grande sacada é conversar, falar sobre sexo, tem que falar sobre sexo. Ponto. Não tem saída. Tem que falar, tem que falar sobre sexo. Tô gostando, não tô gostando. E não só enquanto tá fazendo sexo. Acho que esse é um detalhe também. Como tu falou, né? Deu a minha garrafa safadiar. Isso é legal demais, mano. Não só quando tá fazendo sexo ou quando tá indo pro sexo, falar sobre sexo. Pra mim, essa é a grande saída de entender. E tá atento na mulher e, cara, tem que gostar de preliminar. Não dá pra só chegar e querer ser um brocador, né? Isso aí, cagado. E eu acho que tem uma outra questão que pra mulher, a mulher carrega muita bateria sexual dela, não só... Porque a gente é muito visual, né? A gente vê a... A gente vê a minha esposa passando, já... Ah, meu Deus. Já... Ai, 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 ai. Já vou pra cima. Mulher não é tão visual assim, né? Mulher, ela tem segurança, conforto, carinho. Então, tu passar o dia dando isso pra ela, essa segurança, esse conforto, essa conexão. Se ela tá conectada contigo, ela vai ter muito mais entrega na cama. Se ela tá desconectada, esquece. Esquece. Não vai rolar. Ela não vai se entregar. Então, assim, e como é que tu te conecta? Sendo frágil? Conversando. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer. É difícil fazer. É difícil. É difícil elogiando verdadeiramente, né? Verdadeiramente. Perceber por que legal que ela fez isso. Então, validar ela. Se permitir ser validado. Pra mim, no fim, é essa comunicação e o cortejo, né? Ficar ali tentando... Não, e também, né? Não é... Meu, a doutora fala uma coisa que eu amo, que é o seguinte. O homem, ele tá tão atribulado, tão sempre estressado, fazendo um monte de coisa. Porque ele pensa em sexo cinco minutos antes de fazer, né? E no caso do casamento, também rola muito isso. E... Pô, é muito massa, às vezes, umas dez da manhã, mandar um WhatsApp, meu, com uma foto que tu tirou dela, ela nem sabia que tu tinha tirado. Tipo, é daqui a pouco... Ah, lembra daquela vez? Bah, eu tô... Eu tô lembrando daquela situação tal, naquela noite X, e eu tô louco pra fazer isso contigo de novo. ela não espera, e daqui a pouco ela vai ver o seu... Bah, tipo... E elogiar, e eu adorei isso que o Vodão falou, de elogiar sinceramente. Meu, isso é bacana, porque... Porra, ela tá vendo que tu tá com olhos pra ela, desejando ela, querendo ela, e... Meu, a mulher ama isso, ela se excita com isso. Sim. Então, isso também é um... Eu acho que uma sacada é as linguagens do amor, né? As 5 linguagens do amor. Adoro, adoro. É um dos nossos e-books, cara, o treinamento a gente dá a esse livro. O e-book bônus? Tem. O e-book bônus é a gente trouxe as 5 linguagens do amor, cara, esse livro é incrível, né, maravilhoso, e a gente trouxe uma... uma adaptação do livro falando as linguagens do amor ligado à sexualidade pra justamente conectar a casal. Pra quem não sabe o que é linguagem do amor, são a linguagem... Cada pessoa tem suas predileções, mas a ideia é que todo mundo use todas, né, porque palavras de afirmação, ou seja, fazer esses elogios, o tempo de qualidade que a gente falou que é extremamente importante, dar presentes, que inclusive é um dos que às vezes menos... Eu tava conversando sobre esse tema com algumas pessoas, às vezes o presente, claro, é legal, mas não é o principal. É atos de serviço que eu amo. Atos de serviço pra oferecer, levar um café na cama, fazer alguma coisa. fazer um rango e toque físico também, né? Então, assim, usar isso, né? E, de novo, a gente volta no condicionamento. Cara, se tu aprende isso e se tu exercita isso de maneira que fique orgânico, também você não vai forçar, mas quando você começa a exercitar isso, cara, é só coisa boa, né, velho? Assim, aumenta, né? Tanto a mulher quanto o homem fazer isso pros dois, né? Ter essa troca. Tchau. Obrigado.